Para isso vamos precisar criar um calendário original e o calendário original começa com a criação de uma semana toda trabalhada. Uma semana toda trabalhada prevê trabalhar 24 horas todos os dias, 24, 24, sem interrupção para almoço ou qualquer outra parada, inclusive sábado e domingo. Se o calendário tem uma semana toda trabalhada, então temos que ter um calendário que usa a semana toda trabalhada. Aqui é o calendário todo trabalhado. Esse calendário todo trabalhado nas suas propriedades nós vamos encontrar todo trabalhado, o código todo trabalhado. Ele não será o principal. Vamos selecionar a semana como semana trabalhada toda. Não há exceções e aqui é, digamos, calendário original, CPM. Se nós temos esse calendário original, eu posso aplicar aqui todo ou aplicar aqui todo e botão direito propagar para baixo de modo que todos sejam regidos por um calendário que não possui restrição de parada. vamos lembrar que o agendamento agora, respeitando tudo que foi produzido, deve representar uma proposta de trabalho ininterrupta. Sem informações detalhadas, nós teremos alguma coisa assim. Com informações detalhadas, nós teremos a mesma coisa, porque nós não temos nenhuma interrupção no processo. Esse é o prazo mais curto para executar essa sequência, inclusive não tendo parada nenhuma. Aqui, o não começar antes de foi respeitado e parece que não respeita antes de, na zero hora desse dia, não começar antes de. Então, para efeito de entendimento, aqui, nenhuma restrição de tempo a menos desse não começar antes de, e esse não terminar depois de, que como está muito longe, não faz nenhuma, nenhuma alerta no nosso trabalho aqui. Bom, calendário construído, calendário definido, um calendário comercial novo. Comercial diferenciado, para uma semana diferenciada. A semana diferenciada prevê trabalhar de terça a quinta, 24 horas por semana, 8 horas por dia, com uma hora começando às 8 da manhã, o dia começando às 8 da manhã. Se nós temos uma semana diferenciada e temos um calendário, calendário diferenciado, nós vamos aplicar nesse calendário, a semana diferenciada. Se uma das atividades, por exemplo, essa mais longa, estiver sujeita a um calendário 2, que é um calendário diferenciado, o comportamento ininterrupto, ininterrupto aqui, vai estar sujeito a uma restrição de um calendário diferenciado. É interessante observar que, embora tenhamos o mesmo número de horas necessárias de produção, essas horas são restritas a serem trabalhadas em determinadas datas, períodos considerados úteis. Isso é uma restrição aplicada ao projeto. E aqui, nós temos um exemplo do uso do calendário, da montagem do calendário. Há exceções, por exemplo, 19, 20 e 21, exceções. Exceção nova, o princípio da exceção nova, semana parada. Agora, o princípio da exceção é algo interessante de a gente observar, porque a exceção funciona em cima de uma semana, de uma condição sobre a aplicação. Então, a semana parada acontece a cada mês, ano, vamos deixar onde o início vai ser no dia 19 de março e o término é no dia, a exceção, 25 de março. Então, do dia 19 às 0 horas, até o dia 26 às 0 horas, define o intervalo de uma semana. A 0 hora do dia 26 começa a outra semana, segunda a domingo, aqui no nosso exemplo. É aplicado ao calendário que nós vamos escolher. Então, eu vou fazer uma cópia do calendário todo dia. que trabalha a semana todo dia, só que nesse calendário eu vou informar que as exceções estão ligadas a uma semana parada, que na semana em questão faz 0 hora todos os dias. Como seria o comportamento disso? Todo dia, calcula, esse acontece na semana parada ou esse ou esse. Vamos fazer com que esse aconteça na semana parada, dentro do calendário que usa a semana todo dia, porém com a exceção semana parada. Semana todo dia, calendário todo dia, exceção da semana parada. Calculando, nós encontramos que a atividade que acontece sobre o calendário que tem uma exceção do dia 19 ao dia 25, ela não pode acontecer nesse intervalo, porque a semana inteira não é trabalhada, ela passa a acontecer então a partir desse momento. Isso é um calendário, isso é uma restrição ao início da atividade, é uma restrição ao trabalho a ser produzido. Dentro dessa semana nós temos essa atividade, e fora dessa semana e parte nessa semana nós temos essa atividade. Se nós colocarmos ela acontecendo regida sobre o calendário que considera essa exceção, possivelmente teremos uma interrupção de produção durante a semana parada. Isso é uma restrição de trabalho para a atividade, então o calendário é uma restrição dentro da metodologia CPM e que cria aparente liberdade de folga, ociosidade, a aparente condição de possibilidade de atividades aonde, embora exista uma restrição proíbe o trabalho. Calendários apresentados, se houver uma semana parada no projeto para todos, teremos uma interrupção clara na semana de todo o projeto. Se houver uma exceção, essa atividade aqui não pode ser interrompida, todos são interrompidos menos nessa semana, todos são interrompidos nessa semana menos a atividade que é uma exceção. Observamos que a restrição da semana e a restrição de não começar antes de estão sendo atendidas simultaneamente. Calendário todo dia dá um planejamento, um agendamento ininterrupto. Calendário comercial para todos dá um agendamento comercial, uma outra proposta de ação e que pode não ser apresentada de forma detalhada, de forma tradicional, varando e sobrepassando os intervalos supostamente de parada, de restrição de trabalho.